Hoje teve a retirada de milhares de abelhas no bairro Neva, em Cascavel. O enxame de aproximadamente 40 mil insetos foi retirado de um jardim no bairro Neva. Para que os moradores que necessitam de remoção, como aconteceu neste caso, a orientação é ligar para o número 199 da Defesa Civil. A falta de abrigo nas paradas de ônibus do transporte coletivo já foi motivo de muita reclamação em Cascavel. Mas agora a gente fala de uma situação um pouco diferente. É que tem um ponto aqui na cidade em que a estrutura nova coberta existe, só que ela não pode ser utilizada. Vamos entender o motivo agora na reportagem. Um ponto de ônibus novo, com a estrutura basicamente pronta, mas que se encontra abandonado. Desde que a rua Ipanema mudou de sentido, um outro abrigo foi instalado do outro lado da rua. Mas para os moradores, o ponto parado há tanto tempo é um desperdício de dinheiro e poderia estar sendo utilizado em outro local. Eles até fizeram um pedido ao Poder Público para as mudanças, mas continuam sem respostas. Esse ponto aqui faz algum tempo, desde quando foi saída a avenida aqui. Está aí sem uso, sem precisão e as pessoas em vários lugares que precisam. Está chovendo, as pessoas têm que estar se acolhendo com sombrinha, né? É, o dinheiro parado também. Tem vários lugares que precisam de ônibus, inclusive lá embaixo que precisam de ônibus que não tem, que o pessoal fica na chuva. Enquanto o abrigo está abandonado na rua Ipanema, a pouco mais de 100 metros, nesse ponto, apenas uma placa sinaliza que o ônibus passa no local. E os moradores que precisam utilizar os serviços ficam à mercê das condições climáticas. É, realmente faz falta um ponto de ônibus decente para o pessoal poder pegar ônibus, quem trabalha, quem tem que sair cedo, às vezes com criança, para levar no colégio. Tem que ter um ponto de ônibus decente que possa ser viável, né? O contrato para a troca dos abrigos de ônibus em Cascavel foi assinado em 2020. A intenção era substituir 815 pontos de diversos bairros da cidade. Mas, depois de tanto tempo, novos prazos e paralisações, os trabalhos ainda não foram concluídos. E quem sofre com essa demora são os moradores. Nesse caso, a Clarice até apresenta uma solução. A sugestão é tirar daqui e passar 100 metros para baixo, que não tem ponto de ônibus, que as pessoas vão pegar o ônibus para ir para o serviço e não tem um ponto de ônibus. É uma justa reivindicação. Então, daqui a pouco, a gente tem várias vias na cidade, onde eram vias de mão dupla, né? E hoje são binários. Então, pode ser que em outros pontos também haja esse problema. Precisa-se fazer uma revisão o maior rápido possível e retirar esse ponto que está sobrando para levar onde está faltando. Justamente. A gente não tem reivindicação dos moradores.